Oi pessoal, professor Olibário aqui com mais uma aula para vocês. Hoje nós vamos falar sobre agregação de dados. A agregação ocorre quando a gente tem uma entidade, um relacionamento e outra entidade e esse agrupamento inteiro possui uma semântica que permite a gente colocá-los como um objeto ou como uma entidade de mais alto nível. Vai ficar mais claro no exemplo. Suponhamos uma empresa que esteja entrevistando um candidato de emprego. Nós temos as relações empresa e candidato. A empresa entrevista um candidato. Na entrevista nós temos alguns atributos de relacionamento. A empresa tem os seus próprios atributos e o candidato também tem seus próprios atributos. Agora imaginem a seguinte situação. A empresa entrevista um candidato e após essa entrevista ela pode ou não fazer uma oferta de emprego. E os dados dessa oferta também serão armazenados no banco de dados. Poxa, como que a gente modela isso? Será que a gente faz assim? Como um relacionamento ternário? Empresa, entrevista, candidato a emprego, oferta a emprego? Bom, não faz muito sentido porque nem todo candidato vai ter uma oferta de emprego. Então, essa abordagem não é adequada. Colocamos um novo relacionamento? Entrevista resulta em uma oferta de emprego? Não, a gente não vai fazer isso porque a gente não coloca um relacionamento ligado a outro relacionamento. É a entidade com o relacionamento. A solução nesse caso é usar a agregação. A empresa entrevista um candidato de emprego. Isso daqui é o processo seletivo da empresa. Então, a gente agrupa essas três coisas em uma coisa só, que eu chamei aqui de processo. Então, existe um processo e esse processo pode resultar em uma oferta de emprego. Como a gente consegue colocar uma agregação no modelo relacional? Vamos tomar como base esse exemplo aqui. Uma pessoa que ingressa numa universidade. A pessoa que ingressa na universidade é o aluno. Um aluno pode ser orientado por vários professores e um professor orienta vários alunos. No modelo relacional, a gente não vai ter muita novidade em relação ao que a gente já viu. Vai ficar assim. Entre pessoa e universidade, temos um relacionamento N para M. Nesse caso, a gente cria uma relação ingressa com as chaves de pessoa e universidade, que formarão juntas a chave primária dessa relação nova e serão também chaves estrangeiras. Pessoa e universidade permanecem inalteradas. Então, nós temos pessoa com CPF da pessoa como chave primária, nome da pessoa como um atributo simples. Universidade com a chave primária, CCG da universidade e o nome da universidade. Teremos a relação ingressa, que também pode ser chamada de aluno, nome da nossa agregação aqui nesse caso, que vai ter CPF da pessoa e CCG da universidade como chave primária composta e cada campo vai ser uma chave estrangeira. A data de ingresso, que é um atributo desse relacionamento, também aparece aqui. E em orienta, por ser N para M, nós teremos a chave primária do professor, que é o CPF do professor, e a chave primária da agregação. Poxa, a chave primária da agregação é uma chave primária composta, CPF pessoa e CCG universidade. Então, as duas chaves vêm para cá. Nós ficamos, então, com o orienta com o CPF da pessoa, CCG da universidade e CPF do professor, formando uma chave primária composta de três atributos e cada atributo como uma chave estrangeira. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem um like aqui embaixo e se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima! Obrigado!